Para colocar a seguinte questão, a tentativa nojenta, perniciosa, de tentar desmoralizar esse poder, não vai colar. Porque eu até acho muito engraçado quando o deputado doutor Michel traz um dado desse, eu não consegui entender, porque tanta subveniência, subserviência, submissão ao governo do PT, à gestão do PT, hoje eu entendo, o deputado Michel disse que ele foi mantido pelo PT durante os quatro anos, comeu da fatia do bolo do PT durante quatro anos, um blogzinho ganhou quase 300 mil reais, um blog dele lá ganhou quase 300 mil reais, e vem falar de velha política, e vem falar dessa casa, e vem falar do Toma Lá da Cá, quem tomou lá do governo do PT foi ele, e agora está tendo que pagar, porque está cheio de petista lá dentro da secretaria que sequer teve coragem de tirar até agora. Estão todos lá. O Toma Lá da Cá aconteceu na gestão dele, que ele tomou lá no governo, emprestado, se manteve, e agora tem que pagar o favor. O que eu acho muito grave. Na época, eu não quis rebater aqui o secretário, que eu achei que nem valia a pena. Eu achava que nem valia a pena. Mas eu acho que o comportamento, da forma como ele aconteceu, é um comportamento maníaco, de isolar o governador Rodrigo Hollenberg de todos os políticos. Aliás, ele é um político frustrado, porque ele tentou ser deputado, não conseguiu ser deputado, casou com a deputada, depois separou dele. Então, eu acho que a frustração dele é política. Ele fala tanto da classe política, mas ele sequer conseguiu os votos necessários para chegar nesse poder.